Olá, pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na sessão de apresentação das Ciências Exatas e da Terra, sala A1, na jornada de integração do IFES, para apresentar os resultados dos projetos que foram realizados, finalizando esse ano de 2021, e temos hoje aqui, então, a apresentação de cinco trabalhos, que são dos apresentadores André Altivo de Oliveira, Cristian Fontana Matiusi, Daniel Tadeu Donatelli, Fernando Luiz Pulini e Fernando Bueno Dance. A nossa dinâmica vai ser da seguinte forma hoje, nós estaremos cada um apresentando, em sua vez, tendo oito minutos cada um para apresentação e cinco minutos para avaliação. Nós temos também a avaliação, né, que é esse segundo momento, e o avaliador da nossa sala hoje, que vai estar assistindo e avaliando o trabalho de vocês, é o professor Eduardo dos Santos Lopes. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, me ouve bem? Abriu o áudio aqui. É, estou com a máscara aqui, estou em ambiente de IFES, vou manter, tá bem? Boa tarde a todos, espero que todos tenham uma boa apresentação. Muito obrigada, Eduardo. Bom, pessoal, então o Eduardo, ele vai fazer a avaliação de vocês em cinco minutos, logo após a apresentação que vocês fizerem dentro desses oito, e finalizando a apresentação de cada um de vocês, nós chamamos o próximo apresentador. E aí, caso esse apresentador não esteja presente no momento, nós seguimos para o próximo apresentador e retomamos com esse apresentador que não está presente, que está ausente no momento, ao final de todas as apresentações, tudo bem? Nesse meio tempo, a gente vai seguindo com as apresentações das pessoas que estão presentes, mas todos os apresentadores já se encontram aqui na sala, então acredito que não haverá esse tipo de problema. Durante a apresentação de vocês, o avaliador vai estar já avaliando, ele tem alguns critérios de avaliação, de acordo com o formulário específico, mas não precisam ficar nervosos, quem mais sabe do trabalho de vocês são vocês mesmos, e vai dar tudo certo. E ao final das apresentações, pessoal, o tempo que a gente tem, né, para finalizar essa uma hora e meia, a gente inicia agora a uma da tarde, estamos iniciando agora às treze e sete minutos, então a previsão da gente finalizar é em uma hora e meia, provavelmente, então, às duas e meia, às quatorze e trinta. O tempo que sobrar ao final das apresentações, a aguição desse avaliador, a gente vai abrir para as discussões e perguntas de quem estiver participando, para que vocês respondam aos questionamentos que surgirem sobre os trabalhos de vocês. Vamos dar início, então. Então, gostaria de convidar para abrir a sua câmera, é, só mais uma informação, caso vocês desejem manter apenas o áudio de vocês durante a apresentação, pode ser, tá bom? Só liguem inicialmente as câmeras para a gente visualizar vocês, abram as câmeras agora no início, mas se vocês quiserem fechar durante a apresentação, não tem problema, tá bom? Então, eu convido, como primeiro apresentador da nossa tarde, da nossa sala, o André. Seja bem-vindo, André. Pode iniciar. Muito obrigado. Só vou abrir aqui o compartilhamento da tela, só um minuto. Estão todos conseguindo ver? Meu projeto se chama Death Rage, e ele é baseado na utilização de desenvolvimento de um jogo sério para permitir a conscientização sobre como doenças infecciosas se propagam e quais são as consequências das medidas públicas adotadas na prevenção e controle de epidemias e pandemias. Antes de começar de verdade a apresentação, primeiro eu vou explicar alguns conceitos. Um jogo sério, para quem não conheça, é um jogo que, além de ter o papel de entreter e divertir, ele também possui um segundo foco, no caso do nosso projeto, é educação e conscientização. Como nós estamos vivendo numa época de pandemia, atualmente, nós pensamos que seria uma boa oportunidade para explicar como é o funcionamento de verdade de uma propagação da doença e quais são as medidas que são mais efetivas e eficazes para que os governos, líderes, etc., precisam tomar. No jogo, as doenças que estarão presentes no jogo, eles serão se baseados, se espalharão usando dois cálculos de modelo epidêmico. O modelo SIP, do inglês, susceptible, infected e recovered, suscetível à infecção, infectado e recuperado, que são doenças que, depois que uma pessoa se recupera dessa doença, ela não possui mais chances de pegar essa doença de novo. Ela é completamente imune a essa doença. E o modelo SIS, susceptible, infected, susceptible, que, diferente da anterior, ela pode ser... a pessoa pode ser infectada várias vezes. Exemplos de doenças desse tipo, SIR, nós temos, por exemplo, a catapora, que, quando uma pessoa pega, ela não pega de novo, né? E, no caso da SIS, a gente tem, por exemplo, a gripe, que a pessoa pode pegar várias vezes seguidas. Os cálculos, eles seguem esses... esses algoritmos que estão aí do lado, onde a legenda SI representa a função de população saudável, é I de I, representa a população... a função de população infectada, e R de I é a população recuperada. Todas as funções estão sob função do tempo. Me desculpem. Gama de C é a taxa de contágio para uma cepa C. Esse valor, ele muda dependendo da doença. Y de I é a taxa de recuperação para a cepa. Ômega C é a taxa de mortalidade para a cepa. E essa U de I, ela é a taxa de propagação, porém definida com as ações do jogador. As ações do jogador, como foi citado, elas podem acabar ajudando ou atrapalhando o combate da doença. Tudo depende, basicamente, dos momentos que elas são feitas e o tipo de doença que estão enfrentando. As ações que o jogador pode fazer, que podem ter, elas são divididas em tipos. São elas quarentenas relacionadas a distanciamento social, quarentenas de região, locais, ou lockdown completo. Marketing, uso de propaganda para divulgação de métodos, de métodos para poder diminuir, como, por exemplo, lavagem de mão, distanciamento social e essas coisas. Distribuição de equipamentos e itens que podem ajudar a diminuir a propagação da doença. Investimento, no caso, seria o investimento físico, contratação de novos profissionais de saúde, investimento em melhores equipamentos e coisas assim. Pesquisa relacionada diretamente à pesquisa da doença, pesquisa de curas, pesquisa de vacinas, medicamentos. Investigação relacionada a investigar a doença, locais onde as pessoas têm mais contágios, investigar se uma nova cepa está ou não em sua nação. E as sociais. As sociais servem para poder auxiliar as outras, para poder que a população da nação que você estiver controlando, ela não tente acabar ignorando. Por exemplo, quarentenas possuem um efeito muito negativo, pois as pessoas ficarão meio que ansiosas, querendo saber como irão trabalhar, como irão se manter e essas coisas. Então, as ações sociais podem ajudar a diminuir isso com uma ajuda financeira e coisas do tipo. Todas as ações terão um custo e um efeito. E algumas ações são pré-requisitos para que outras podem acontecer. Por exemplo, você não pode fazer um certo tipo de pesquisa de vacina se você não tiver os dados de pesquisa sobre o próprio vírus que você estiver enfrentando. Algumas ações terão tempo para poderem serem ativadas, para deixar um ato mais realista, porém, dependendo das suas ações, elas poderão ser ativadas com menor tempo ou maior tempo. E todos os efeitos das ações influenciam diretamente o cálculo da propagação da doença. E para tornar o jogo mais dinâmico e menos repetitivo, nós também pensamos em colocar umas espécies de notícias globais que são distribuídas de formas aleatórias por um algoritmo um pouco complexo que não dá para explicar atualmente. Algumas dessas informações serão úteis para poder o combate e conhecimento sobre as doenças e outras nem tantos. Parte dessas doenças serão basicamente fake news, outras serão notícias verdadeiras sobre cura, sobre prováveis curas, tipos de contágios e essas coisas. Então, parte do que o jogador pode fazer, parte do papel do jogador é filtrar e combater as ações de fake news com as suas ações necessárias. De acordo com o estudo de modelos epidemiológicos e a aplicação deles em jogos sérios, podemos dizer que os resultados foram alcançados, pois a gente possui um protótipo do jogo que implementa dois modelos de propagação, o SIS e o SIR. e possui diversos parâmetros que o jogador influencia com as suas decisões. Porém, claro, há coisas que ainda precisam ser melhoradas porque é só um protótipo, como diz na linguagem do desenvolvimento de games, um protótipo alfa. Como nós não temos um protótipo visual pronto, essas daqui são imagens de exemplos da interface que a gente espera que o jogo tenha. Provavelmente, com maior desenvolvimento, a interface será melhor, um pouco mais dinâmica, mas é isso aí. O projeto foi bastante desafiador, porém foi interessante porque eu mesmo, apesar de conhecer um pouco da área de games e tal, essas coisas, eu não tinha conhecimento sobre a modelagem de transmissão de doenças infectocontagiosas, e eu mesmo não sabia que existiam cálculos tão específicos para tentar prever como uma doença pode se propagar pelo mundo. Eu agradeço para o professor por poder participar desse projeto e muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Eu passo a palavra agora ao professor Eduardo, avaliador, que vai arguir e avaliar o trabalho. Boa tarde novamente, gostaria de parabenizar o André, o professor Jefferson, e também pelo trabalho. Eu acho que melhor, o momento impossível para a gente ter esse tipo de iniciativa aqui partindo do IFES, e aí até eu gostaria de já iniciar com uma pergunta, você pincelou um pouquinho ali em relação a uma conclusão, mas como que, assim, de onde surgiu essa ideia? Naturalmente, eu imagino que seja pelo Covid, mas se teve algo marcante que fez vocês terem essa ideia, e como que esse projeto marcou você, André? Eu acho que sobre como veio a ideia, podemos dizer que existem alguns jogos já que exploram esse tema, como o caso de um que ficou mundialmente famoso, que se chama Plague Inc., porém, esse jogo possui um pequeno detalhe que ele não é realista, não é cientificamente preciso. Então, o professor deu a sugestão de nós usarmos métodos reais para poder aplicar no desenvolvimento. Eu, como sou interessado na área de desenvolvimento de games, simplesmente explodiu minha mente sobre como transmitir isso para um jogo. A complexidade para poder criar o algoritmo, apesar de ter os cálculos prontos, o uso de inteligências artificiais dentro do jogo, e, claro, poder fazer um jogo sério, acabou me interessando, me impactando muito, porque eu era de uma visão de... Eu tinha um design de jogo que o jogo tinha que ser divertido. Eu não sabia que a quantidade de jogos focados em educação dessa forma existiam no mercado e como é importante esses jogos. Não, sem dúvida nenhuma, a importância da mais nesse momento é essencial. A gente precisa desse tipo de iniciativa. E aí, assim, teve... Vocês chegaram a verificar a possibilidade de estar aplicando isso em algumas turmas do IFES mesmo, seja do ensino médio ou de algum outro nível, seja na escola estadual, na escola municipal? O plano original do projeto era a gente, literalmente, lançar nas plataformas vigentes. Nós temos It.io, que é uma plataforma aberta de publicação gratuita de jogos índios. Temos a Steam, a gente pensou em uma versão para consoles, não aplicados apenas a estudantes e sim à população em geral. Quem se interessar em baixar o jogo possa baixar, porque a gente pensou em deixar disponível para todas as plataformas. Entendi, entendi. Mas aí, assim, eu até falo nesse contexto, porque também trabalho no IFES, né? E a gente tem uma gama de alunos que não têm acesso, né? A esses dispositivos. Então, talvez uma coisa que vocês podem levar em consideração que o ambiente escolar, ainda mais o IFES Campo Serra, né? Que tem alguns laboratórios e alguns demais, pode ser uma forma de oportunizar, né? Esse conhecimento, seja para os níveis mais abaixo ou mesmo para o nível superior no próprio Campo Serra, né? Se vocês chegaram a considerar essa possibilidade de fazer algumas sessões lá no Campo Serra mesmo, lá tem o ensino médio, né? E se você acha que isso poderia ter um impacto positivo, né? A gente está voltando ao presencial, né? Sim, sim, completamente. Por conta que, para esse tipo de jogo, principalmente as versões e os protótipos iniciais no desenvolvimento de jogo, a gente precisa de bastante conteúdo de testes. Nesse caso, a gente poderia usar os alunos do IFES, redes estaduais e tal, como público de teste para a gente ver, e eles puderem criar por um documento específico, eles responderem o que eles acharam que poderiam melhorar e essas coisas. Como o jogo ainda não possui uma interface de verdade, isso daí atualmente não é possível aplicar isso. Mas, olhando o projeto, a continuação do projeto, a gente conseguindo desenvolver uma interface melhor, fazer algo que, em linguagem de desenvolvimento de jogo, seria jogável, sim, poderíamos aplicar isso daí, principalmente porque a nossa visão é que o jogo seja gratuito. Não, é muito importante. Eu gostaria de, novamente, parabenizá-lo pelo trabalho. Eu acredito que pode ter um impacto, inclusive social. Eu acho que você tem que ter sempre em mente isso, em ajudar as pessoas, ainda mais a gente pensando nessa pandemia que levou tanta gente. E aí, vou finalizar por aqui, mas está de parabéns, tanto você como professor pela iniciativa, que vocês possam levar até mesmo para começar os alunos do IFES. Beleza? Larissa, aí eu passo a palavra de volta para você, se algum outro colega também quiser contribuir, né? Obrigada, Eduardo. Parabéns, André, pelo trabalho, ao seu orientador também, né? Professor Jefferson, parabéns aí pela proposta, que sem dúvida é muito relevante, muito atual, né? Pesquisa aplicada de verdade. Então, parabéns aí pelo desenvolvimento. E faço votos de que saia, né? Desse protótipo e que a gente consiga utilizar com mais intensidade isso daí depois. Eu vou passar, então, para a próxima. Quero, inicialmente, só interromper para pedir desculpa, porque a gente teve um equívoco aqui e não são cinco trabalhos aqui na nossa sessão, não. São seis. Nós acabamos não falando do Aleph, que ele vai apresentar hoje também. Aleph de Paula Dornel, que também é o nosso último apresentador aqui de hoje, tá bom? Vou seguir, então, para o próximo, agradecendo aí a presença e participação e parabenizando também, né? Pelo trabalho dos orientadores, professor Jefferson, Hilário, professor Lucas, eu sou orientadora também dos outros dois, né? Do Daniel e do Fernando. E, bom, pessoal, vamos seguir para o próximo apresentador, então. Então, eu chamo a palavra o Christian Fontana para falar um pouquinho do seu trabalho. Fica à vontade, Christian. Boa tarde a todos. Licença. Primeiro, eu começo pedindo desculpa à mesa, porque foi solicitada a abertura da câmera, mas eu estou com um probleminha na minha câmera, então, eu acho que eu não poderia fazer isso nesse momento. E eu só vou dar um minutinho para eu poder compartilhar a minha apresentação. Bom, pessoal, vamos lá. Como eu já fui apresentado, me chamo Christian Fontana Matiosi, o meu foi orientado pelo Hilário Seiber Junior. Na elaboração do trabalho intitulado Identificação de placas veiculares em vidros com baixa qualidade. Primeiro, uma breve contextualização do projeto. O projeto, ele se baseou no programa desenvolvido tanto pelo meu orientador e dois outros colegas, que foi o Anderson Rocha e o Xiaomi Goldenstein. Eles desenvolveram um programa chamado Sub-Resolução de Placas de Veículo em Câmeras de Vigilância. O que seria esse programa? Esse programa, ele foi desenvolvido com o intuito de auxiliar especialistas forenses, principalmente, quando você, na detecção de, no melhoramento da qualidade da imagem de uma placa, de um carro de um possível suspeito, em vídeos de segurança que tem na rua, porque normalmente esses vídeos, dá até para identificar o veículo, o modelo, essas coisas, a cor, mas dificilmente você consegue ler alguma informação, dificilmente você consegue extrair a placa desses vídeos. Então, a intenção do programa desenvolvido pelo meu orientador e seus colegas era justamente criar, utilizando inteligência artificial, computação gráfica, bibliotecas gráficas, extrair dados, momentos, os frames, as imagens de um vídeo que tenham uma parte específica e, através de alguns algoritmos, poder juntar isso, essas várias imagens e formar uma imagem com melhor qualidade. a partir daqui começa o meu projeto. O meu projeto começa desenvolvendo uma interface gráfica para esse programa dos professores, que eles desenvolveram, tudo funcionava via console, tudo em terminal, eram seis etapas que eram executadas, passam dados parâmetros que, posteriormente, eu entrarei em mais profundidade e esses parâmetros, eles serviam para rastrear o objeto, forma de rastreamento, forma de construção. Então, o meu projeto hoje vem para criar uma cara, dar uma cara de fato para que seja divulgado, disseminado pelo público, o alvo, que, de fato, são pessoas que nem sempre vão ter conhecimentos para utilizar o console, para utilizar o terminal nos sistemas como Linux, Windows, uma coisa. Então, hoje em dia vai fazer uma interface gráfica. Uma interface gráfica. Além disso, outra coisa foi rever o código e atualizar, porque o código foi feito já há um tempo, então a linguagem de programação já atualizou, a biblioteca já atualizaram, então foi fazer essa verificação e atualização, assim como explorar novas tecnologias que poderiam vir a acarretar, auxiliar mais no projeto. Para utilizar para a construção da interface, eu utilizei o KIF, Language, que é um framework baseado, também construído em Python. para utilizar motor gráfico da GPU, ele poderia ajudar um pouco em vídeos que são muito pesados, por ter um vídeo muito longo, o programa poderia crachar da problema, então ele resolve com isso. O KIF é a cara do programa, provavelmente dito, é o que a gente vai ver de cara, interagir. O OpenCV seria o coração do nosso projeto, que é ele que faz toda a parte de rastreamento, reconstrução, junção dos pixels para poder melhorar a qualidade, é ele que faz o processo do programa. E o Python, que foi o antigo que foi tudo construído em cima da linguagem de programação, Python. Aqui a gente tem alguns resultados do programa que eu desenvolvi, do interface que foi desenvolvida. Antes os métodos eram passados todos, como eu te falei, eram seis comandos que eram executados no terminal para poder você ter um resultado. Aí esses seis comandos foi tudo copilado junto e as opções desses comandos que poderiam ser colocados, que são os métodos para rastreamento, estão todos descritos na imagem 3, por exemplo, que aí ele mostra o método e, além do método que ele vai utilizar, ele mostra uma breve descrição, tornando mais intuitivo para que o especialista que esteja analisando faça mais fácil compreensão, de fato. Aí na imagem 4 eu mostro como é a interface com o vídeo já iniciado já e na imagem 5 é desenhar o retângulo, no caso, para poder extrair um certo ponto da imagem. A imagem 6 é, tipo, é só ele fazendo o processo, mas aqui está tudo o que a pessoa fazia no terminal, está tudo aqui. Então, a pessoa iniciou o programa, selecionou o vídeo, desenhou o retângulo e agora ele fez tudo, todo o resto que precisava passar das variáveis que você precisava passar para você fazer a reconstrução, rastreamento, depois detecção dos caracteres, extração dos caracteres e tudo mais, tudo feito aqui nessa imagem, a pessoa nem interage basicamente. Por fim, ele dá o resultado das possíveis plaques ordenando, da mais provável para a menos provável, baseado na detecção de caracteres de imagem do ACR. A conclusão do meu projeto foi o desenvolvimento de uma interface que fosse simples, intuitiva e objetiva, visando o público-alvo, que seria pessoas que não tenham tanto conhecimento de informático para poder utilizar, manipular consoles e terminais nos sistemas operacionais, e foi a implementação das bibliotecas mais recentes e a atualização da linguagem, porque, como é dito, ele foi construído em Python 2, eu fui atualizando para Python 3, que exigiu apenas uma pesquisa da síntax, uma modificação da síntax e a atualização de algumas bibliotecas que implementaram alguns outros métodos. Agradeço muito a FAPS pela bolsa que foi concedida e ao meu orientador, que ele também me ajudou a inserir nessa área de iniciação científica e que, de fato, foi uma das, no meu curso, foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque foi uma botonilária muito grande para eu poder colocar, de fato, a prova, meu conhecimento tem, de fato, um desafio, porque a iniciação científica, de fato, é um desafio, e eu fico muito feliz por ter participado. Aqui eu tenho mais algumas fotos da interface, a imagem 8 é o que era antes, a imagem 9 é uma breve demonstração de uma classe que foi criada que era a classe de rastreamento, apenas um esboço do código-fonte, e a imagem 10 é o resultado dessa interface. Com biografia, eu utilizei a própria documentação oficial, não teve muito, teve muito fontes de pesquisa, não sei, a própria documentação do Python, a própria documentação do Kiwi e a própria documentação do OPCV, que está tudo descrito lá, e a descrição desses materiais estão muito bem estruturados, então, eu utilizei eles próprios. E, com isso, eu encerro a apresentação e agradeço a todos. muito obrigada, Christian, pela apresentação, obrigada por ter se mantido aí no tempo proposto dos oito minutos. Passo a palavra, então, ao nosso avaliador, professor Eduardo. Oi, Larissa, boa tarde, rapidamente. Oi, Sávio, boa tarde. Vou passar aqui rapidinho para cumprimentar todo mundo, desejar a todo mundo aí uma excelente apresentação, boa revê-la, bom rever a todos, obrigado por aceitar essa condução das salas, né? E eu fico feliz de poder encontrar todos aqui e desejar a todos um excelente evento. Qualquer coisa, só me contactar, tá bem? Tá certo, Sávio, obrigada. O Christian, por favor, se abre a sua câmera, tá? Ah, perdoe, se puderem, abre as câmeras. Porque eu estou com um problema na câmera aqui, mas... Ele abriu antes, Sávio. Ah, abriu antes, tudo bem. Então, tá joia, sempre orienta aí, porque é importante, faz parte da... Sim, claro, com certeza. O ciclo dele, ele apresentar, se mostrando, né? Porque tem que crescer nessa parte também, desinibir. Um abraço, bom trabalho para todos. Um abraço, obrigado, Sávio. Eduardo, fica à vontade, então, a palavra é sua. Show, show. Christian, parabéns, tá? Pelo trabalho, parabenizar você e o professor, né? Obrigado. Eu queria só começar até com uma pergunta, você falou em relação ao seu curso, você foi aluno de qual curso? Você é aluno do IFES mesmo? Sou aluno do IFES, sim, eu curso BSI, só que eu já fiz técnico de informática também no IFES. Ah, entendi, entendi. E aí, assim, a minha primeira pergunta vai até em relação a isso, né? Em como que esse trabalho, assim, se ele despertou algum tipo de direcionamento para você, eu acredito que ele deve ter sido em relação ao seu tema de TCC também, se ele foi, né? E em relação às perspectivas futuras, né? Em relação ao mestrado, em como que esse trabalho afetou, assim, seu planejamento acadêmico e profissional, né? Porque, bom, vamos à pergunta e depois eu continuo. Claro. Nossa, é fantástico, porque antes de eu iniciar o projeto de iniciação científica eu já tinha o direcionamento para poder participar do mestrado, para participar do doutorado, eu tenho esse encaminhamento, só que com o projeto, de fato, me apaixonei, porque, cara, o projeto te coloca numa situação que, às vezes, não tem uma resposta simples e o professor tenta adotar lá para te ajudar, mas ele vai te falar, olha, a gente tem que pesquisar, está nesse material aqui, também não tem uma resposta, a gente tem que pesquisar, a gente tem que ir atrás e buscar, e de fato, muita coisa que eu aprendi foi aprendendo sozinho, olhando nas documentações, olhando no envio de YouTube, o professor consultando uma ou outra coisa da linguagem que eu não conseguia fazer, desenvolvendo, construindo, e, cara, isso é, acho que o mais gratificante foi isso, que, pô, é uma área, desenvolvimento em Python, que é uma área que está crescendo, então, pô, deu hora de dar aquela, estudar um pouco mais a fundo na linguagem, alguma estrutura mais a fundo na linguagem, então, foi, tipo, se eu trabalhar em Python, eu trabalhei em Python, então, foi muito bacana, muito bacana, justamente, esse desafio, foi o maior desafio, enquanto que eu tive que passar no Y, foi fazer essa edição científica, mas foi muito bom. Não, entendo, entendo, legal, muito bom saber disso, eu também sou aluno lá do mestrado de inteligência artificial lá na Serra, e o que me veio à cabeça, assim, vendo a experiência que você compartilhou com a gente, assim, algumas possibilidades em relação a você estar avançando isso, já emendando esse mestrado, e se você consegue já, conseguiu já enxergar uma possibilidade em cima desse trabalho, eu vi em relação a parte de trabalho com a GPU, aí, se você conseguiu implementar utilizando processamento gráfico com a placa de vídeo, ou então, talvez uma parte, levar para uma parte web, disponibilizar como serviço, e aí, eu queria ouvir de você, assim, essa parte técnica, o que o trabalho despertou em você nessas possibilidades de avançar? É, para mim, o trabalho, o projeto, o programa, ele exige muito do computador, então, tipo, a minha maior dúvida, durante o desenvolvimento, né, a gente vai tendo as ideias que pode ser, só que é muito longe ainda, mas que a gente já vai pensando assim, aí, pô, como seria para fazer isso, se o cara quisesse no celular, fazer isso, tipo, gravasse um vídeo e fizesse o mesmo processo, ou se, de fato, só precisasse acessar uma página e pudesse fazer o upload do vídeo e fazer esse processamento, como é que eu armazenaria isso no servidor, eu teria que mudar a linguagem, eu teria que escrever em PHP agora, teria que escrever, como é que o PHP me daria essa integração com o OpenCV que eu preciso, que hoje, o projeto é dependente quase exclusivamente dessa biblioteca, será que teria outra biblioteca para me ajudar, como é que eu me integrar, então, tipo, desperta, desperta bastante, até a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, você chegou na metade do projeto, eu já estava querendo englobar tudo, colocar o projeto na nuvem já, deixar o projeto web, tem que acessar um celular, para poder, não pode, acabou porque a gente não consegue fazer isso tudo, nem por tempo hábito, até pela tecnologia que a gente tem, o conhecimento que a gente tem que ir absorvendo para poder fazer tudo isso, é absurdo, vai virar um mundo inteiro de coisas que a gente tem que desenvolver para poder chegar a esse ponto, então, mas sim, ideias vai fervilhando o tempo todo. Não, não, entendo, legal, acredito que você deva seguir a frente na área, tá bom, acho que essa parte de processamento em relação às imagens tem um, muitas possibilidades, eu consigo enxergar até algumas, até dentro do próprio IFES, né, eu acho que a gente pode pensar em algum tipo de aplicação nesse sentido, gostaria de saber se você pensou, assim, só por alto, assim, pincelando, hoje no IFES a gente não tem identificação, por exemplo, a maioria dos camp, qualquer tipo de identificação dos carros que estão entrando, dentro das unidades, e talvez até como um projeto piloto, implantar aqui dentro uma possibilidade nesse sentido para ajudar os setores de segurança, né? De fato, poderia, o que hoje faz com aquela plaquinha lá que a gente tem que carregar, ele já, só numa câmera, já pegava, só com a câmera mesmo, nem precisa ser uma câmera ultra, high-tech, uma câmera simples de segurança, ele poderia detectar a placa e confirmar, validar a pessoa, no caso, o sistema, que já estaria cadastrado, o carro já estaria liberado, então, isso poderia, assim, ser implementado. Você faz algum tipo de, no caso ali, o sistema, ele só é no sentido de pegou e usou, né? Ele não faz nenhum tipo de registro daquilo que foi encontrado, ele guarda a imagem, por exemplo, o rapaz, a pessoa marcou o retângulo lá, ele chega a armazenar essa imagem? Ele armazena tudo, todos os passos ele vai armazenar, desde o que ele tem que, hoje eu uso tudo, não uso variáveis, uso arquivos, até porque é uma herança, o programa, a interface gráfica, ela herda disso do console, porque quando era no console, você tinha que rodar cada etapa, por exemplo, a etapa de inicialização, que era a etapa que, de fato, você ia desenhar o retângulo, então você rodava o código e colocava a inicialização. Depois que acabou esse código, você tem que rodar o outro código para poder fazer a reconstrução, então, como você vai rodar esse outro código? Então, você tem que tudo estar salvo já em arquivos, as coordenadas da placa, as coordenadas do retângulo, as coordenadas de tudo, porque aí, como eu já herdo essa parte, então, tudo salva tudo. Por exemplo, em cada etapa, ele, para fazer o rastreamento, ele não vai, por exemplo, transformar o vídeo todo em imagem, porque isso daria, por exemplo, um vídeo de um minuto, 60 frames por segundo, é 60 imagens, então, você vai gerando, mais do que isso, você vai gerando um monte de imagens para poder processar. Então, ele seleciona os que são mais interessantes, baseados no algoritmo dele, uns 15 frames depois, crise e frame antes, e a partir daí, ele começa a trabalhar, ele começa a fazer o processamento dele, a junção, e isso fica salvo. Cada próximo, ele corta as imagens, tudinho, alinha tudo, porque como é um vídeo, a placa vai se mexendo, então, ele tem que alinhar tudo de novo, então, ele vai alinhando tudinho, fazendo todos os cortes, assim, tudo fica armazenado. Entendi, entendi, vamos encerrar aqui, eu fiquei muito curioso. Larissa vai puxar minha orelha aqui, eu fiquei muito curioso, trabalho muito legal, tá bom, acho que tem uma aplicabilidade muito, muito interessante. Parabenizar novamente, tá, você e o professor, eu encerro aqui, desculpa, Larissa. Um abraço. Muito obrigado, professores, licença. Obrigada, pessoal, obrigado, professor Eduardo, pelas perguntas, mesmo que tenha passado um pouquinho, mas, tudo bem, próxima, próxima apresentação nossa, vai ser, então, o Daniel Tadeu, Donatelli. Daniel, fique à vontade, você tem oito minutos para falar sobre os resultados do seu trabalho. Boa tarde, deixa eu só botar os slides na tela. o projeto que eu fiz foi a criação de um servidor web, né, e aplicativo para o sistema autônomo de revolvedores de grãos de café. é a introdução, a mãe que está passando o caminhão, introdução e o porquê do servidor, né, no projeto que tem o microcontrolador que interage, né, com os revolvedores, precisa de armazenar esses dados e de dar uma interface gráfica para o agricultor poder acessar e controlar os revolvedores. Daí que veio o servidor web, né, o servidor, ele recebe esses dados dos microcontroladores e armazena no banco de dados para ter uma persistência desses dados e também fornece uma interface gráfica por meio do navegador, mas você também pode acessar o navegador, né, com um dispositivo mobile. E daí que vem a necessidade do servidor web. Os objetivos eram poder implementar esse servidor e, a princípio, um aplicativo de maneira de baixo custo e consiga trabalhar com essa comunicação com os microcontroladores e fazer uma interface gráfica. Sobre os materiais utilizados para implementar o servidor web, eu utilizei a linguagem Python. No slide tem uma imagem das dependências do projeto e lá especifico o Python, a versão 3.9 e algumas bibliotecas de Python, que no caso é o Flask, que é o que trabalha para fazer o servidor web. O Python.inv é uma biblioteca que eu uso para armazenar configurações do projeto. O SQLAlchemy é a biblioteca que eu trabalho com o banco de dados, faz essa interação com o banco de dados por Python. E o Flask, SQLAlchemy é só para facilitar utilizar o Flask e o SQLAlchemy. além dos pacotes de Python, eu também utilizei o banco SQLLite, que é um banco embarcado que você não precisa rodar num servidor separado. E para fazer o protótipo foi mais fácil e mais simples de utilizar junto com o meu projeto. Aí na imagem tem alguma parte do código. Esse é o código da API, que esse código que trata como que o servidor recebe os dados do microcontrolador, ele fornece uma interface pela web, o método dos HTTP, o microcontrolador envia esses dados para o servidor e aí eu trato eles, insiro no banco de dados quando são validados para ter uma persistência e também manda informações de volta para o microcontrolador sobre quando ligar ou desligar o revolvedor. A outra parte de código é o código responsável pela interface gráfica. Dentro do Flask, que é a biblioteca que eu uso, ele usa uma unguinha de template, a Jinja, que pega esse código e renderiza num HTML que dá uma página da web para você acessar pelo navegador, tanto no computador quanto no celular. E aí é o código que dá uma tela de exemplo. Os resultados da pesquisa, em razão da pandemia a gente não pôde testar de fato com um revolvedor num campo prático mesmo, a gente só pôde fazer testes com redes locais, mas essas imagens aí à esquerda seria a tela de um administrador que cadastraria os agricultores para eles poderem acessar seus revolvedores pela internet e a tela da direita seria um exemplo da tela que o agricultor ia acessar para ver esses dados, as temperaturas ou a hora, se ele está ligado, desligado, se o revolvedor desligou, qual motivo e a opção de mandar ligar ou desligar manualmente. E a outra parte, a imagem ia do terminal rodando o servidor da aplicação e no terminal mostra o servidor recebendo essas requisições, requisições get e post pedindo acesso a essas páginas, tanto quando você está acessando quanto quando você está enviando para o microcontrolador, as mensagens ficam no terminal. Conclusão, a gente chegou a testar o protótipo em rede local junto com o microcontrolador, inclusive no IFES de Colatina a gente se reuniu e conseguiu testar e lá a gente conseguiu ver que funciona o microcontrolador pegando os dados, enviando o servidor e a gente conferindo se estava funcionando e vice-versa o microcontrolador recebendo esses dados e realmente alterando o estado do microcontrolador. Então, acredito que os resultados foram positivos e é basicamente isso. Gostaria de agradecer a orientadora, a Larissa, aos demais membros do projeto Fernando Rodrigo e ao professor e coordenador Igor Polini do IFES de Colatina que ele nessa fase de implementar ele ajudou bastante a gente com a parte de código e é isso. Daniel, muito obrigada pela sua apresentação. Deixa eu só pausar aqui o tempo, você acabou terminando um pouquinho antes, mas está ótimo. Só contextualizar rapidamente a questão do Daniel, mesmo o nosso projeto tendo sido do campus Itapina, nós não temos o curso da área de programação aqui, né, então a gente lançou mão do campus Colatina, né, acabou sendo um projeto multicamp, então o professor Igor realmente foi fundamental na execução desse projeto, o professor Rafael também, que é membro da equipe aqui do campus Itapina. Então, obrigada Daniel, parabéns pela apresentação e dou a palavra ao professor Eduardo para fazer a arguição, fique à vontade. Daniel, boa tarde, gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho e também os demais professores colaboradores, né, do projeto, a Larissa, ele já tem se pôr até a apresentar qual curso, né, que você faz aqui no IFES. É, eu faço sistemas de informação. Ah, entendi. Até, antes de entrar até no projeto a motivação do próprio, eu queria saber, assim, como que isso norteou você em relação a essa parte acadêmica e profissional, como que ele influenciou, né, no seu caminho dentro do próprio curso de sistemas, eu também fiz, né, sistemas, então, assim, quando eu fiz os projetos na época da minha graduação, eu vi como que muda um pouco o caminho, o direcionamento, até a pergunta que eu fiz o Christian, né, ele foi pro lado ali da IA, o lado de processamento de imagem, e como que esse projeto mudou, assim, como que ele afetou o seu caminho acadêmico e profissional? É, tipo, depois do projeto de se envolver na pesquisa, com certeza fez eu considerar mais futuramente fazer um mesclado, talvez, em questões profissionais, eu fiz um estágio, mas não foi nessa área foi mais pra comércio eletrônico, mas fazer a pesquisa utilizando o Python e trabalhando com servidor web, com certeza é uma experiência boa, que eu quero aprender mais sobre Python, talvez trabalhar com linguagem, se eu tiver oportunidade, então, com certeza, a pesquisa influenciou muito nessa área. Entendo, legal, legal, e aí, entrando no projeto em si, é uma coisa que, assim, que eu queria saber, se a motivação veio de alguma experiência pessoal, algum contato em relação à equipe do IFES, se foi alguma cooperativa, e se, e como é que seria essa linha de volta, assim, né, se vocês, infelizmente, por causa da pandemia, não puderam aplicar em prática, mas se teria alguma cooperativa parceira, algum outro parceiro que pudesse fazer esse meio de campo, né, com os produtores? É, eu fui convidado a participar do projeto porque um professor do IFES de Escolatina me indicou para o Rafael, e aí eu aceitei participar, eu não sei como que a gente faria, assim, para se reunir, não chegamos a pensar assim, para implementar uma versão acima de um protótipo, uma versão final, provavelmente, mas eu deixei o código da aplicação, é código aberto, né, então, se outras pessoas quisessem utilizar para fazer uma pesquisa mais a fundo ou implementar algo a mais, poderiam reutilizar sem dúvidas, essa era a ideia da pesquisa. Eduardo, opa, se você me permite, posso? Claro, a vontade. Então, Eduardo, só para introduzir o assunto, o Daniel, ele foi uma peça fundamental junto com o professor Igor lá do Ives Colatina, e a nossa motivação é que a gente, eu venho sofrendo com esse problema do envolvimento desde 2004, e eu tento trazer trabalhos nessa área, e vou tentando trazer os meninos para essa área, e a gente sempre esbarrou muito na tecnologia, então, foi assim, crucial a entrada do Igor junto com o Daniel, e depois trazendo o Fernando Polini junto com a gente, para essa parte mais da informação mesmo, da tecnologia, da internet das coisas, da internet dentro do agro, e a motivação era essa, era esse problema que o produtor rural tinha em realizar esse envolvimento de qualquer forma, e a qualquer momento, então, só para te contextualizar aqui, eu fiz um experimento com envolvimento que eu passei de sexta-feira até domingo sem poder dormir, fazendo envolvimento a cada duas horas. essa é uma das motivações, e o Polini, que é do meio rural, ele entendeu isso e abraçou o projeto, e ele escreveu junto com o Igor inicialmente o projeto, para a gente poder desenvolver, beleza? Aí eu vou deixar para o resto do pessoal falar. Beleza, Rafael, obrigado pela contextualização, até a linha que eu estou seguindo em relação aos outros trabalhos, eu acho esse também mostra a importância que o IFES pode ter dentro da comunidade, em que eles estão inseridos, dentro da... como que a gente pode levar a tecnologia para a comunidade, eu acho que esse é o principal, e esse, poxa, não tem nem o que falar, você acabou de me dar um exemplo melhor que esse impossível, e que o projeto possa ser continuado, que ele possa virar a ser um case do IFES, para implantar isso propriamente e abrir para os produtores, hoje muitos nem sabem dessa possibilidade, então você tinha a noção e não tinha o conhecimento tecnológico, mas tem gente que não tem nem a noção que existe, ou que possa ser possível algo do gênero, ou que é coisa de filme, então acho que poderia dar continuidade, ao trabalho, a incentivar mais, a criar um modelo, junto com as cooperativas, a gente tem algumas no estado todo que poderia até hospedar um serviço como esse, dar orientação, fazer o cadastro para as pessoas utilizarem, dando prosseguimento, né? Beleza, novamente parabenizando o trabalho, se algum colega também quiser fazer mais alguma contribuição, deixem aberto. Obrigado. Parabéns, Daniel, te agradeço muito, esse projeto a gente pretende, sim, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer ele em loco, em campo, fazer o teste, revolvendo, de fato, com o nosso revolvedor aqui, então é possível que a gente tente desenvolver mais esse protótipo e futuramente, sim, é uma boa sugestão, Eduardo, para a gente fazer, sim, esse contato com os sindicatos, as cooperativas, as associações, para a gente fazer, de fato, essa difusão de tecnologia. Bom, a gente segue, então, pessoal, com o nosso próximo apresentador, que é o Fernando Pulini. Fernando, fica à vontade. É o mesmo projeto do Daniel, mas outro plano de trabalho. Consegui me escutar, gente? Certinho? Gente, boa tarde, boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Pulini, eu vou falar um pouco, só que o Gabriel está a câmera aqui, por causa da criação do servidor web e aplicativo para o sistema de alcoônimo e envolvimento de grãos de café com milhão em terreiro suspenso. Nosso intuito foi automatizar o terreiro suspenso, né? Em vez, igual o Rafael mesmo já começou falando, já entregou a ideia aí no começo, que é em vez do produtor rural ficar lá de hora em hora fazendo envolvimento do café, que esse projeto, que essa automação seja feita autônoma, sem que o produtor rural esteja aqui lá. A gente utilizou o Arduino, no começo o projeto do Arduino, depois a gente migrou para o ESP, porque o ESP é um microcontrolador e também consegue fazer tanto análise de dados recebidos pelo terreiro suspenso e também enviar esse dado para o servidor, que o Daniel criou para o Saúde para o Latina. A gente utilizou o código aberto do Arduino IDE, que foi uma plataforma criada mesmo na questão educacional mesmo, para introduzir alunos nesse meio de programação. O objetivo é desenvolver o servidor web, o aplicativo, e que o produtor rural, o pequeno produtor rural possa interagir com esse revolvedor, tanto acionando ele ou monitorando a temperatura do grão de café do terreiro suspenso. Materiais e métodos, a gente utilizou um display LCD para poder mostrar, estou tentando mostrar com a mãozinha aqui para localizar, a temperatura atual, se está sendo revolvido ou não, o microcontrolador ESP32, mas como eu utilizei esse microcontrolador? Porque ele possui baixo custo e possui diversas portas, vamos dizer assim, para que a gente possa programar até outras coisas, questão de luminosidade do terreiro, se o produtor quiser talvez futuramente acionar uma rigação, então esse microcontrolador ele é robusto, pelos testes que a gente fez, mesmo dando um pico de energia, desligando a tomada ele conseguia o pódio que de novo funcionava retiquitado, esse sensor de temperatura de umidade, em realidade de temperatura blindado para ficar em contato com o café, a gente utilizou cinco sensores desses, relé térmico, tem uma contatura que vai fazer a parte do funcionamento do sistema, o ESP vai mandar um sinal com o relé e o relé vai acionar a contatura. A gente utilizou o contador, de jumper mesmo, só para fazer comunicação, quando for ficar físico mesmo, o protótipo, a gente terminar o protótipo e utilizar os produtores rurais mesmo, não vai ficar em toque de circuito impresso. Relé sustitado sólido, uma fonte de 5 volts e uma caixa de transformador, uma caixa padrão mesmo para armazenar os componentes. Então, vou só mudar aqui para mostrar melhor. Então, esse é um esquema do desenho montado que seria. para que o microcontrolador oeste vai pegar a informação desse sensor de luminosidade e vai saber se é de dia ou à noite, se está de dia, que o revolvimento acontece durante o dia, não acontece à noite. Vai mandar a informação para o relé ou para o S32. O S32, devido ao código, vai ver se é na hora de revolver ou não, se está de dia ou não e juntamente com informações dos cinco sensores de temperatura e vai mandar um pulso elétrico para o relé e o relé para acionar o motor que seria o motor de portão elétrico. Então, pode por seguida discussão. A pessoa de luminosidade vai informar se o S está de dia ou noite e se a temperatura for igual ou superior a 35 graus, o terreiro suspenso é ativado. Então, vai acontecer o envolvimento do café ou a cada uma hora para que o café possa secar de forma uniforme e agregar valor a qualidade do café. E o código fica salvo na memória da placa. Então, mesmo que dê um pico de energia, o código está lá e vai ser horrível o café. Está uma bagunça aí, gente, mas eu consegui organizar os componentes. Está contatório com o relé térmico, o relé de estado todo conectado ao ESC, sensores, aqui está dizendo que está revolvendo na display LCD e o jumper e a dota bordo. Aqui, gente, essa figura sete aqui é a imagem do servidor que o Daniel e o professor em dois vão colocar. Então, as informações, o ESC manda as informações via Wi-Fi e atualizado aqui, toda hora que a gente atualiza a data e hora, a gente consegue também colocar vários desenvolvedores se quiser, não só um desenvolvedor por vez, acompanhar isso, e a figura oito aqui, essa parte colorida aqui é o código, se você mais mais, a plataforma de ADE, essa parte aqui seria dentro do monitor serial do Arduino e essa aqui é a parte da temperatura atual chegando no servidor. o ESC. Conclusão, não foi utilizado o Arduino, a ideia inicial do projeto é utilizar o Arduino para ser o microcontrolador, para controlar o revólver ou o sistema de movimento e o ESC somente para poder mandar as informações. antes. Só que aí a gente ia até o ESC 01, se eu não me engano, não seria o ESC uma porta só, aí eu estudando e tudo mais, a gente viu que seria melhor utilizar o ESC 32, seria mais barato e fazeria a mesma coisa até melhor que o Arduino e o ESC. O SES é o app que funciona em forma estável na comunicação do ESC 32, devido a problemas de compatibilidade e complexidade de instrução, não foi feito o aplicativo do PIN Então, outra ideia do projeto também inicial era criar um aplicativo no PIN evento, só que diante da complexidade e também nossa economia, a gente não vem, a gente não tem isso no nosso currículo na área de programação e também outro fator foi a questão do PIN evento na plataforma Android, então quem queria o IOS teria outro com mais problemas para poder inserir. O custo para automatizar o relovedor vai ficar em torno de R$550, R$550, isso depende do dólar, a gente adquiriu as peças no começo do ano, então hoje ele já está subido alguns valores desses, mas os componentes são feitos de fora, da China, de outros países, não são publicados aqui no Brasil, devido a componentes de outros países. Quero agradecer a Larissa, o Rafael, agradecer o professor Igor, o Daniel e o Rodrigo, executando o projeto, agradeço a CNPq, a FAPS e o IFES pela Bolsa Concedida e a oportunidade de ingressar no ramo de pesquisa científica. E foto experimento, essa foto dois aqui no meio foi o dia que eu e o Rodrigo, o Daniel e o professor Igor reunimos em Colatina, meio que em Colatina mesmo, e colocamos os componentes funcionando juntos e rodando até aqui no ano o Arduino IDE. Essa primeira imagem aqui na minha casa eu estou dando o Arduino que os sensores costumam querer funcionar muito bem, dar um pouco mal contato e tal, eu estava soldando componentes e a foto 3 aqui seria os componentes montados e funcionando. E essa lâmpada acesa é a questão do motor, quando ligava em vez de ser o motor seria uma lâmpada. É isso aí. Obrigada. O nome do seu vídeo está Rodrigo, Fernando, mas a gente entende que está com o nome equivocado. A apresentação está no Polini e o vídeo está no Rodrigo e a minha câmera resolvendo funcional. Está certo. Obrigada, Fernando. Obrigada, você, gente. Vou dar a palavra então ao professor Eduardo. Professor, fique à vontade para perguntar. Opa, Fernando, boa tarde. Gostaria de parabenizar pelo trabalho. Fiquei curioso aqui, qual o seu curso? Anologia. Assim, primeira pergunta, até a curiosidade, como que você foi parar no projeto, brincadeiras à parte, mas como que um projeto desse que de certa forma foge um pouco do seu curso, pelo menos na aplicação dele, propriamente dita no desenvolvimento, não digo que não é útil, pelo contrário, muito útil, mas assim, como que esse projeto afetou essa parte acadêmica do seu curso? Até as possibilidades em relação a isso para você, você chegou a programar junto, o que você me diz dessa experiência? Então, eu não sei se você conhece o Manual do Mundo, um canal no YouTube, né? Sim, sim. Estou fã demais, eu estou licenciado em César Agrícolis, já dei aula antes de terminar a graduação, e depois que entrei na agronomia não consegui mais dar aula, o curso integral, e aí eu sempre gostei do canal, indicava para os alunos e até um dia que ele entrou para o negócio de agronomia, eu não sabia o que era isso, e foi a boa primeira vista, eu tenho muito, e aí conversando com o Rafael, eu precisando de bolsa, ele queria entrar no projeto de ciência científica, o Rafael não deu ideia, por que a gente não faz isso, por que a gente não tenta? aí foi, nossa, foi um, a gente, é, é dificultoso, porque, dessa área, de programação, então, inglês, por exemplo, não entendo, só o inglês, já, depois de pouco, eu tive que aprender algumas palavras em inglês, assistir vários canais de perna do carro, brincando com ideias, e outros canais do YouTube, para poder entender um pouco de programação, hoje, eu arrisco programar, mas, coisas bem simples, e, meu intuito, também, é de levar, eu sou vitor rural, meu pé vitor rural, um sítio, na roça lá, e, eu queria introduzir, irrigação, automatização de irrigação, automatizar o sistema de secagem de café, secador, de fornalha, né, eu queria integrar isso, eu estou tentando integrar isso lá em casa, Deus quiser, eu não consegui. Ah, show, show de bola, é isso, então, você pensa em, talvez, não digo mudar de área, mas expandir o conhecimento, então, nessa parte de automação, né, talvez até fazer o curso, né. Já fiz, já paguei curso na internet, eu fiz curso na área, só que, né, só sei que o aluno mais tem dificuldade da turma, né, vamos dizer assim, porque eu tive, essa ideia de trabalhar, comecei agora, né, com dois anos para cá, que eu tive essa ideia de começar a programar e tudo mais, mas estou gostando muito, estou apanhando, vamos dizer assim, algumas coisas, mas estou gostando muito. Não, mas é assim mesmo, o importante é não desanimar, acho que você, então, ainda mais com o que você falou para a gente, tem uma motivação maior ainda, né, de estar trabalhando nessa parte, e aí assim, até tentando correlacionar, já agora um pouco o seu curso, se você conseguiu ver durante o processo, em relação à parte dos dados, né, assim, se você consegue ver como processar isso, se você ver um espaço em relação a esses dados que vocês vão estar colhendo, registrando e tudo mais, para estar trabalhando em cima deles, né, porque querendo ou não, quando a gente pensa de uma maneira macro, maneira mais aberta, que você vai estar recebendo dados de vários produtores e tudo mais, eu já consigo visualizar que você pode fazer análise de, assim, digo assim, talvez um processo, levar conhecimento de um para o outro, daqueles que estão tendo um melhor rendimento, uma, secar mais rápido, enfim, como você consegue ver isso em relação até ao próprio seu curso, né, se você chegou a fazer uma análise nesse sentido do projeto? Infelizmente, por causa da pandemia, a gente não conseguiu levar a câmara. Consegui, sim, comprar a câmara dentro de um bar, testar e tal, tudo mais, mas não vi como colocar esse movedor mesmo funcionando na parte mecânica, na parte automação, a gente não tem que colocar, né, se Deus quiser que essa pandemia aí terminou, a gente estiver no campo, se Deus quiser, a gente quer, sim, e esses dados, foi literário, né, foi um pesquisador que vinha com a fé aqui, um vinho de café com o nome, de segunda edição do Café do Rio de Janeiro, que a gente tirou esses dados. A gente conversando também com alguns produtores de café especiais também, em Minas Gerais, agrônicos que trabalham lá, eu perguntei alguns deles, como que eles fazem, tal, alguns processos, e ele falou que é mais ou menos essa parte de literatura mesmo. Aí eu li a parte literária, né, um pouco da minha experiência também, né, de México e Café, e claro, quando a gente conseguir testar isso de campo, a gente vai conseguir rodar dados, saber qual é a temperatura ideal, o momento certo, de quantas horas, né, por exemplo, a gente trocar até hoje, se daqui a dois dias o café vai dar certo, se tá seco, se não, se realmente esse tempo de uma hora tá certo, né, porque cada região tem uma luminosidade diferente, tem uma temperatura diferente, tem um ângulo do terreiro defende, terreiro suspenso também, talvez tá pegando o sol mais perfeito do lado do que o outro terreiro, então, são fatores, né, até o material que tampa, né, por cima do terreiro dispenso, deixa eu botar aqui a imagem aqui, né, essa, essa parte do transparente aqui, se vai influenciar, se a altura do terreiro dispenso pode influenciar, então, pode-se gerar bastante conteúdo nessa questão. Ah, legal, legal, Larissa, acho que já veio pra gente limitar aqui, mas é, novamente, eu acho que a discussão, ela passa até um pouquinho do tempo aí, Larissa, pela importância do projeto, pela gama de possibilidades que a gente tem, eu já vi essas possibilidades de dados pra gente disponibilizar, daqui a pouco vai ter gente pra analisar a parte logística, enfim, a cabeça explode, e aí só parabenizar o Fernando aí pelo trabalho, tá bom? E agradecer aí pela apresentação. Larissa. Obrigada, Fernando, pela apresentação, professor Eduardo, com boas perguntas aí também, né, e aí só destacar que essa equipe, ela, justamente pela, a gente tem um grupo de pesquisa, né, aqui que é de inovação, e ele é multidisciplinar, então, foi derivado daí, né, a ideia de fazer esse projeto, porque justamente os problemas surgem do dia a dia do produtor rural, né, e a solução acaba tendo que ser feita a partir de vários profissionais diferentes. Então, com esse projeto a gente conseguiu fazer essa interdisciplinaridade de uma forma muito intensa, muito efetiva, então, parabenizo aí ao Fernando, ao Daniel e também ao Rodrigo, que foi o participante da nossa equipe, que fez a parte administrativa, né, da parte de, dos custos de produção, que vai estar apresentando na sexta-feira. Bom, pessoal, obrigada. Nossa próxima apresentação, então, Fernando, você pode retirar a sua apresentação da tela, por gentileza? Obrigada. Nossa próxima apresentação será, então, com o Fernando, outro Fernando, Fernando Bueno. Fernando, fique à vontade, a palavra é sua. Beleza, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. espero que vocês estejam vendo aí a tela, já peço desculpas, né, pela ausência da câmera, que eu estou usando desktop, não tenho webcam, e gostaria avisar também que a minha apresentação vai ser uma apresentação mais oral, porque, devido a, como eu trabalhei no incubador, questões de patente, essas coisas assim, não pude trazer imagens, né, questões de legais, né, então, vou fazer uma apresentação mais, oi? É, só, desculpe interromper, mas não sei se é só para mim, a tela está aparecendo só listrada, tenta retirar da tela a sua apresentação e colocar de novo, por favor. Deixa eu ver novamente. Foi agora? Não, não foi. Para você, está parecendo normal? Aqui está, deixa eu ver se é uma questão de... Será que é só esse slide? Tenta passar para frente, por favor. Gostei. Não, não passou não. Deixa eu tentar compartilhar pelo menos a tela. Ainda não está aparecendo? Não, não está. deixa eu ver se é uma tela inteira do computador, em vez de uma só. Talvez dê certo. Na hora de você clicar em Share Screen, coloca para compartilhar a tela inteira. ficar ansiedade. Deixa eu ver se é uma data. Deixa eu ver se é uma... não apareceu, não, né? Não, não apareceu, Fernando. Bom, mas a minha apresentação era basicamente só um slide com o título, por conta das imagens que eu disse que eu não poderia mostrar, porque sempre as fotos têm alguma questão de foto de um produto que ainda não foi patenteado, alguma coisa desse quesito. Então, vou focar na apresentação oral mesmo. Pode ser? Eu sugiro, Fernando, que a gente faça o do Aleph, antes do... Aleph, né? Desculpa. E aí você tenta acessar pelo seu celular. Será que dá certo? Posso tentar. Vamos tentar, sim? A gente faz o do Aleph agora e você vem logo em seguida dele. Pode ser? Beleza. Tá joia, obrigada. Aleph, você tá pronto por aí? Consegue me ouvir? Sim, alto e claro. Fique à vontade. Então, na verdade, são dois que vão apresentar, a gente dividiu no meio, é eu e o Marcelo. Eu vou compartilhar aqui, então. Tá certo. Tá certo. Já apareceu aí? Ainda não. Ainda não. Tá carregando. Agora sim. Pode seguir. Eu posso ligar a câmera depois? Quer que ligue agora? Tanto faz. Se você quiser aparecer durante a apresentação, você escolhe. Vamos travar aqui, né? Bom, é boa. Primeiro, boa tarde a todos, né? Como eu comentei anteriormente, a apresentação será feita por mim, o Aleph, de Paula Dornel e o Marcelo Marques. A gente, então, trabalha com o seguinte, com o trabalho titulado Gamificação, uma proposta para o ensino de transferência de calor. Nosso orientador, nossos orientadores é o professor Fernando Leal e Robson Leone. E a nossa preceptora é Josiane, que a gente faz parte do programa de residência pedagógica. Vamos lá. Bom, a gente sempre começa falando, né, sobre a atual situação da educação, né, da questão da mudança do tradicional, né, essa tendência a gente tentar mudar isso um pouco, sair disso, né, do ensino tradicional, né, e com isso, então, a inserção das metodologias ativas, né, do ensino. E, nesse caso, é, utilizando a gamificação, né, com o nosso trabalho. Nosso referencial teórico. Parte, então, da análise do PCN, que são os parâmetros curriculares nacionais, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular. Além disso, né, dois teóricos que, apesar de não serem da gamificação, o Skinner e o Paulo Freire, coisas que tem nas teorias deles são pequenas partes do que a gente aprende gamificação. Então, o Marcelo vai destrinchar isso depois, mas o Skinner, no caso do reforço, da recompensa, o Paulo Freire, nas situações de exemplificação, né, usar o cotidiano do aluno para ele mesmo aprender, construir o conhecimento dele, né, e, claro, a gente utilizou, então, de artigos, né, de gamificação para continuar. Marcelo, é por você. Bom, boa tarde a todos. A gente vai explicar, então, um pouco como que se desenvolveu, né, na escola que a gente estava, que a gente está fazendo a residência. Primeiro, a gente fez vários planejamentos, reunião, principalmente com os nossos coordenadores, né, para passar um pouco da ideia. Quando a gente teve a ideia, junto com a nossa preceptora, Josiane, a gente fez a apresentação para todos que fazem a residência e, por fim, a gente finalizou e aplicou de maneira remota, devido à pandemia, no colégio, né. Então, o desenvolvimento a gente conseguiu fazer através da escola Godolfredo Schneider, em Vila Velha, localizada na Prainha, com a nossa orientadora, Josiane Catarina dos Santos, em turma de segundo ano, né, do ensino médio. Pode passar. Então, como que se deu? Devido à pandemia, lá na escola, quando a gente assumiu essa turma de segundo ano, a turma, devido à orientação do Estado, ela foi dividida ao meio. Por quê? A turma A, que a gente apelidou, ela iria 15 dias, e a turma B iria nos outros, e ia fazer esse revezamento. Então, a gente pensou nesse conceito para trabalhar com a turma de modo que a gente conseguisse trabalhar o mesmo conceito ao mesmo tempo, mesmo que parte da turma ficasse em casa, né. Então, isso seria a primeira aula de introdução. Na segunda aula, a gente desenvolveu um jogo da memória, digitalmente, que ele relaciona ao conceito de transferência de calor. E a terceira aula seria a avaliação, que é drive e questionário, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, vamos falar um pouquinho da aula introdutória, né, que é a aula, videoaula introdutória conceitual, né. Então, como que ele desenvolveu? Como a gente está de uma forma remota, os dois primeiros vídeos que vão aparecer aí, que o Alif está disponibilizando, a gente montou ele conforme um tradicional remoto que a gente está vendo, que foi passar os slides e dar uma aula sobre transferência de calor para os alunos mesmo, que estavam presencialmente, né. Falando um pouco sobre convecção, radiação, os processos que a transferência de calor faz e, principalmente, aonde ela ocorre, né. E o terceiro vídeo que não apareceu, a gente criou um vídeo mais dinâmico para quem ficou em casa, conforme a galera está mais acostumada ao YouTube, né, aqueles vídeos, geralmente, que são mais conceituados, né. E, enfim, aí na segunda aula, a gente conseguiu criar um jogo da memória para eles. Esse jogo da memória, a gente conseguiu primeiro desenvolver o logotipo do IFES atrás e conseguimos fazer a arte deles. Vocês que estão vendo em casa, quem quiser acessar e utilizar, pode ficar à vontade. A gente conseguiu desenvolver um QR Code e um link para esse jogo, que está disponibilizado gratuitamente. Porque a ideia desse jogo é que tanto quem estivesse na sala de aula, com seus smartphones, e quanto quem estivesse em casa, com seus computadores, conseguissem acessar para jogar ele. O Aleph vai soltar um videozinho aí, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Então, ele é bem simplesinho, mas ele é muito didático. Por exemplo, o aluno vai ter que virar uma situação que ele tem no convívio dele, e vai ter que associar as três propagação de transferência de calor que a gente tem, né, que é a convecção, radiação e condução. E aí, é bem didático. Ele vai ter que aprender, conforme ele tinha visto nas primeiras aulas introdutórias, ele vai ter que jogar e achar seus pares. Vejam que não é um bicho de sete cabeças, mas os alunos adoraram a ideia, entendeu? De trazer um pouco do que eles viram em sala de aula para um jogo simples e básico. Aí, o videozinho está passando aí. E na terceira, era a avaliação, né, que devido ao pico de contaminação, na semana que a gente faria o mapa mental com as pessoas presenciais e quem estivesse em casa, gravar, que a gente ia pedir para gravar vídeos onde acontecessem esses exemplos de transferência de calor no dia a dia, aconteceu um pico de contaminação muito alto em Vila Velha, então, os alunos foram aconselhados a ficarem em casa. Então, a gente não conseguiu aplicar essa terceira etapa. Mas a primeira e a segunda foi muito bem desenvolvidas. Voltando aos nossos resultados, né, mesmo não conseguindo fazer a avaliação, né, pelos próprios relatos da preceptora, porque ela estava presente com eles, né, ela disse que os alunos, assim, gostaram muito, né, principalmente do jogo, né, porque, além disso, né, tinha um jogo digital, né, que pode ser acessado pelo computador, pelo celular, mas também tinha ele físico, né, se quisesse imprimir as cartas, né. Então, os alunos, assim, ficaram bem motivados, né. A gente, então, baseado no nosso referencial teórico, né, a gente utilizou os conhecimentos prévios dos alunos, né, as situações do dia a dia, né, para fazer as cartas, né, e eles perceberem esse impacto, né, na vida deles, com o conhecimento do processo físico da transferência de calor, né, para a gente, como formação, tanto para mim como o Marcelo, né, a gente desenvolveu, então, a ideia das estratégias de formulação de planos de aula, das estratégias que a gente ia usar, dos recursos que a gente tinha disponíveis e o que a gente podia utilizar. Então, formativamente falando, foi muito benéfico para a gente, positivo, né, e percebemos, então, que a gamificação também, né, é uma coisa interessante de se utilizar na sala de aula por motivar o aluno, trazer algo lúdico, né, para eles, uma coisa importante observar que a gente teve que aprender muita coisa para fazer isso, não foi simplesmente só elaborar uma aula, por exemplo, para fazer o jogo, a gente teve que aprender a programar em CSS, JavaScript, HTML, para conseguir fazer o jogo digital, a produção dos vídeos, né, a gente acabou não passando aqui, mas a gente teve que aprender a editar vídeo, então, foi, assim, uma coisa muito ampla, complexa, tanto para a gente, né, como o estudante, né, e para a nossa formação como um todo, né. A gente encerra, então, fazendo os nossos agradecimentos, né, a escola, né, que o Rodolfo Schneider, em Vila Velha, que nos recebeu, assim, muito bem, as próprias CEDU, né, além disso, o IFES, Campos Cariacica, né, e a CAPES, por financiar nosso programa de residência, né, dar um fomento para a gente conseguir desenvolver esse tipo de projeto. As nossas referências, o livro do Paulo Freire, a Pedagogia da Autonomia, é o nível do Skinner, a análise do comportamento, os artigos de gramificação, e a BNCC também como o APCM. É isso aí, a gente encerra aqui. Obrigada, pessoal, Aleph, Marcelo, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho, e eu passo a palavra, então, ao professor Eduardo. Boa tarde, Aleph, Marcelo, gostaria de parabenizar pelo trabalho, tá, é muito, muito legal, muito gratificante ver um trabalho como esse sendo implementado na escola pública aqui da cidade, também sou de Vila Velha, né, e ver um resultado positivo como esse, né, uma recepção dos alunos, conforme vocês estão compartilhando com a gente, né, isso é muito importante incentivar eles, né, isso, a gente sabe como que uma estratégia diferente pode fazer um dia, uma aula, o interesse pelaquela disciplina mudar radicalmente, né, e aí eu queria perguntar para os dois, né, assim, se vocês já tinham conhecimento breve em relação a essa parte de gamificação, e como que vocês pretendem levar isso para frente, né, no, digo, curso de vocês, assim, claro, se vocês forem seguirem na área como docentes, né, como que isso, como que vocês veem isso futuramente para as estratégias que vocês vão utilizar para dar as aulas, né? É, assim, a gente está num momento, né, que foi, assim, era inevitável essa questão do uso da gamificação, por exemplo, enfim, a tecnologia em si na educação, né, e a pandemia veio para acelerar isso de certa forma, né, então, na formação do professor, é, assim, a gente vê que é de suma importância esse tipo de atividade, né, para preparar o professor para o, não é para o futuro, é para o presente, né, a utilização de celular, jogos, né, enfim, a gamificação, assim, não pode confundir também achando que gamificação é só utilizar um jogo de celular, não, são princípios que tem dentro da gamificação, por exemplo, a motivação, o lúdico, aquela ideia de passar de fase de uma dificuldade para outra, não só, ah, tem que ter um jogo em si, claro que não, mas, assim, para a gente, falando da nossa formação como docente, foi, assim, muito importante desenvolver esse trabalho, como eu falei antes, né, foram muitas coisas que a gente teve que aprender, por exemplo, a edição de vídeo foi um exemplo, assim, bem claro do trabalho que a gente teve que ter, né, por causa da pandemia, né, mas, assim, para a gente foi muito importante, e a gente desenvolve outras coisas agora, né, por exemplo, recentemente a gente desenvolveu um aplicativo de realidade aumentada para utilizar também na educação, né, em outro projeto nosso da residência, mas, se o Marcelo quiser comentar também, Marcelo, só mostrar aí, como é que... É uma coisa mais lúdica, né? Mas como esse calor se torna, a passagem do calor corre para o interior. Então, foi uma coisa que a gente aprendeu também, que é muito bom. Só falar, Marcelo. O que eu ia dizer, assim, um pouco, tratando um pouco da nossa licenciatura no campus Cariacica, é que, além da física, a gente tem trabalhado cada vez mais para acessar ferramentas que sejam possível acompanhar o ritmo tecnológico que os alunos, hoje, cada vez mais, estão pedindo, né? O que os nossos professores ensinavam ontem de ontem já não serve mais para um avanço tecnológico. Então, maneiras diferenciadas para que se possa atingir um interesse maior por parte dos alunos no aprendizado do ensino da física é importante. Então, assim, é engraçado que quando a gente vai pensar numa ideia que a gente quer aplicar para a residência, a gente sempre pensa também, não só no lado deles, mas, assim, na nossa época, como que a gente gostaria de ter visto isso, né? E eu acho que isso é bacana, porque, além disso, apesar do trabalho todo que a gente teve para aprender, fugir um pouco da nossa área, mas aprender um pouco mais sobre editar vídeo, programar, etc., isso é uma coisa que vai ficar para a gente futuramente sendo professor na sala de aula. Isso nunca vai cair em desuso, né? E está aí o QR Code também, que é aberto a todos, quem quiser usar, dar sugestão. É, assim, é uma ideia que foi muito bem aceita no Godofredo, e isso deixa a gente feliz, entendeu? Ah, que legal, que legal. Realmente, a tecnologia como meio, né? Acho que essa seria a principal diferença, né? De só usar o jogo e a gamificação. É você utilizar a tecnologia como meio com o objetivo de conhecimento, né? E, sem dúvida, atualizar, né, as metodologias, eu acho que vai fazer a comunicação com jovens desmistificar, né? Algumas disciplinas, elas vêm com um preconceito, vou colocar com esse termo, né? Matemática, física, química, existe um preconceito de, ah, é muito difícil, ah, é isso, ah, eu tenho medo. Eu acho que, acho que essa é a principal diferença aí para o pessoal mais antigo, assim, seria uma forma de atingir melhor o público, né? Sem dúvida nenhuma, o que eles ensinam para a gente é muito importante, ensinaram, né? Mas as novas gerações buscam receber isso de uma maneira mais amigável, vamos colocar com esses termos, né? E aí, até em relação já à parte tecnológica, né? O que eu queria saber, se é o salário que deixa disponível e tudo mais, mas, assim, propriamente o código e a nível de personalização, se vocês pensarem em tornar isso genérico e disponível. Então, por exemplo, se você já tem a estrutura codificada, alterar de um tema como a transferência de calor para algum tema relacionado à elétrica, algum outro tema, se vocês pensarem em deixar o código de maneira genética para que outras pessoas pudessem usar, até de maneira aberta, né? Se eu queria saber. Por exemplo, a própria, o próprio endereço, né? Dá para perceber que é do GitHub. O GitHub, ele dá essa ferramenta do código aberto para a gente verificar e poder utilizar. Então, realmente, sim, o código é aberto para quem quiser utilizar e trocar o tema. O único trabalho que a pessoa teria seria da criação das cartas, né? E substituir dentro lá do código, em vez de ter os arquivos que referem-se à transferência de calor, colocar os arquivos de mesmo tamanho, dimensões e tudo, compram o tema que ele quer utilizar. Mas é possível sim. É tranquilo isso aí. Entendo. A gente pensa com isso também. Para futuramente quiser usar um jogo da memória em outra gota, o tema, a gente teria essa possibilidade. Ah, legal, legal. Acho que já deu o horário, né, Larissa? Novamente aí, parabéns pelo trabalho. Eu acabo estendendo um pouquinho, mas é pela importância do tema e realmente tem muitas possibilidades, até para os demais colegas do IFES, né? levarem para os outros campi. Parabéns pelo trabalho. Encerra aqui. Obrigado a todos, gente. Obrigada, pessoal. Parabéns aí pela apresentação. E aí a gente vai para a nossa última apresentação do dia, que vai ser feita pelo Fernando Bueno, o Dancinho. Fernando, acho que agora vai dar certo, hein? É, agora eu acho que vai, hein? Peço desculpas aí anteriormente. Imagina. Só para dar um u aí, eu tinha esquecido de ligar a câmera. Opa, agora deu certinho. Já estão conseguindo. Beleza, então. Então, eu vou começar, então. Bom prazer, né? Boa tarde. Meu nome é Fernando Bueno Dancinho. Atuei como bolsista de extensão, né? Nessa, nessa execução de extensão, né? Que é a apoio à execução de serviços de tecnologia da informação do incubador Campos Cachoeiro. Né? E tive como professor orientador o professor Lucas Poubel. Né? Nessa, mais situando um pouco vocês sobre o que é o núcleo, né? O incubador. Ele surgiu em 2010 no Campos Cachoeiro e foi institucionalizado em 2014. E no núcleo a gente atende pessoas, né? Como vou colocar assim, inventores independentes, né? Pessoas físicas. E também a gente pode atender também pessoas jurídicas, desde que tenha um acordo de cooperação técnica, né? E também por edital. Através de ocupação de empresas, né? E lá no núcleo incubador a gente trabalha com registro, né? Por exemplo, de patentes, de melhoramento de patentes, registro de programa de computador, né? Como eu disse, atendendo inventores independentes, né? Esse é o trabalho do núcleo incubador lá no Campos Cachoeiro. E eu vim atuando lá no núcleo desde 2019, 2020, a minha bolsa de extensão foi renovada e terminei agora em setembro, né? Finalizando aí essa jornada. E lá eu trabalhava, né? Pelo menos no período presencial com a elaboração de scripts, manutenção, né? Limpeza ali dos computadores, conscientização ali dos usuários, né? Das pessoas que utilizavam os computadores do núcleo, né? Para cuidar dos computadores. Também fazia o atendimento quando tinha, por exemplo, um inventor independente que não sabia utilizar o computador ou tinha alguma dificuldade e eu ia ali auxiliando. Também trabalhei com ajudando, né? Um desafio extra que apareceu durante essa extensão foi a produção de protótipos 3D feitos com a impressora que a gente tinha lá no núcleo, né? Então, foi um desafio, né? Apareceu um inventor independente lá que tinha uma proposta muito interessante e ele precisava de protótipos para se validar a ideia dele. Então, com a impressora lá no campus, eu acabei produzindo esses protótipos, né? Os primeiros protótipos produzidos no núcleo incubador do campus Cachoeiro com a impressora 3D para que esse inventor independente pudesse validar a sua ideia, né? Também atuei aí durante o período da pandemia, né? Fazendo diversos tutoriais, né? Para todas as pessoas do núcleo, por exemplo, tutoriais de como eles utilizarem determinada ferramenta, como utilizar o MIT, por exemplo, né? Como compartilhar a tela. Esses tutoriais básicos, né? Para as pessoas que não têm tanto conhecimento para poder se situar e conseguir utilizar essas ferramentas durante a pandemia. Então, foi um projeto muito importante a construção, né? Desses tutoriais em formato de vídeo publicado no YouTube para poder auxiliar tanto as pessoas do núcleo quanto esses inventores, essas empresas que estão incubadas lá no nosso núcleo, né? Também com essa... Durante essa jornada lá no núcleo incubador, eu acabei participando, né? de um curso, né? Bem... de propriedade intelectual, bem conceituado, do INPI. Consegui aprovação nesse curso, então, acabei me certificando, né? Uma conquista aí tanto profissional para o núcleo quanto pessoal, né? De propriedade intelectual. Também consegui participar de um racatão, né? Com o auxílio do núcleo no desenvolvimento de um aplicativo, né? Que era um aplicativo para o artesanato capixá. Ao final desse racatão, eu e minha equipe conseguimos vencer esse racatão, né? Graças ao apoio do núcleo aí. E a gente apresentou esse aplicativo, posso na TV e tal. Então, foi uma experiência muito bacana estar trabalhando no núcleo, né? Por conta dessas questões que a gente consegue conhecer novas pessoas, conhecer novos inventores, ajudar as pessoas que não têm tanto conhecimento. Lá no núcleo, a gente tem trabalhado com, por exemplo, um inventor independente de imagem alta que desenvolveu um abanador de café e ele não tem conhecimentos técnicos, por exemplo, da engenharia. Então, o Ives e o núcleo incubador entraram nessa questão e estão ajudando ele a desenvolver toda a ideia dele, que já é patenteada, inclusive, a se tornar realmente um produto, né? Com o auxílio dos alunos e dos professores do Ives. Então, lá no núcleo foi todo esse desafio para mim que estava cursando o sistema de formação na época e entrei para trabalhar lá como uma nova experiência para mim e acabei conseguindo adquirir todo esse conhecimento, toda essa experiência, conhecer muitas pessoas, participar de eventos, apresentar, apresentar apresentações nesses eventos, como, por exemplo, do Hackathon, também apresentei no contrato da Ives, várias coisas relacionadas a núcleo incubador. Então, pude conseguir durante essa jornada desenvolver bastante do meu quesito profissional e pessoal junto com o núcleo incubador. Então, eu agradeço principalmente ao Ives por conserver essas bolsas de extensão que são de grande valia para a gente, ajuda, muito a conseguir executar essas ações, como, por exemplo, do Nulo Cachoeiro, que demanda desses auxílios vindos do Ives, por exemplo, para conseguir executar as suas tarefas, executar e atender as pessoas lá. Também agradeço ao professor orientador Lucas Carmo, também foi de grande ajuda, ele sempre esteve presente durante todo o processo dessa bolsa de extensão, auxiliando em todos os quesitos técnicos. E só mais alguns dados também sobre o núcleo, que nós temos interesse, durante o meu período lá, a gente trabalhou, conseguiu registrar oito programas de computadores, encaminharmos algumas patentes também, inclusive, graças ao núcleo, com esse conhecimento, o professor Lucas e o professor Cláudio, que estavam na época, me indicaram e eu mesmo como bolsista também acabei registrando um programa de computador, uma propriedade intelectual, durante o meu trabalho lá no núcleo em Pobador. Então, foi sensacional essa participação lá no núcleo, porque veio agregar muito na minha questão profissional também, validar os conhecimentos que eu tive em sistema de informação. mas é isso, eu agradeço a presença e a paciência de todos aí, peço desculpas pelos inconvenientes da apresentação, mas é isso, muito obrigado. Oi, Fernando, muito obrigada pela apresentação. Eu passo, então, a palavra ao professor Eduardo, seguindo agora, a gente está passando um pouquinho do nosso tempo, das 14h30, mas não tem problema, podem fazer a missão nos cinco minutos sem problema, tá bom? Show, show, boa tarde, Fernando, para parabenizar pelo trabalho na incubadora, a gente sabe da importância das incubadoras do IFES, nas comunidades que elas estão inseridas, eu tive um leve contato aqui com a da Serra, com a do Campo Serra, e você aí com a do Campos Cachoeira, e assim, eu fiquei até um pouco curioso, você podia ter trago, você falou que conseguiu um registro, você pudesse ter falado um pouquinho sobre esse registro que você conseguiu, mas aí assim, dentro do contexto da incubadora, as áreas que você conseguiu mais ver ali da sua área acadêmica sendo aplicadas, quais foram aquelas que te chamaram mais atenção, então, quando você falou do registro aqui, eu pensei muito na parte de desenvolvimento, então, isso, como que desenvolveu essa parte acadêmica e profissional sua, e como você vê isso para frente para você, né, Sussu? Ah, sim, com certeza, o registro, eu acabei não falando, mas foi um de um aplicativo que eu desenvolvi junto com alguns amigos, então, a gente veio com essa proposta do núcleo, do meu orientador, pô, porque vocês não registram, né, esse aplicativo que vocês produziram, era um aplicativo de ônibus, para você ver horários de ônibus, que a gente fez para ajudar a comunidade de cachoeira de cabemirim, que carecia dessas informações, né, porque, às vezes, o site não atualizava, então, a gente desenvolveu esse aplicativo, publicando, na previsão, e aí surgiu essa oportunidade de, com o núcleo e com o Ips, registrar esse programa de computador, né, para, e foi isso, né, com essa relação, a gente acaba validando os conhecimentos que a gente teve no sistema de formação, no desenvolvimento, né, e graças ao núcleo, uma indicação de uma pessoa que estava lá que a gente atendeu, né, um inventor independente que a gente atendeu, né, ele me indicou, eu consegui uma vaga de estágio assim que eu saí do núcleo, né, abri a bolsa de extensão, consegui uma vaga de estágio em uma empresa de desenvolvimento aqui em Cachoeira, então, agregou demais essa experiência no núcleo incubador. Ah, que legal, que legal que fez diferença, assim, na sua vida para frente, né, no Instituto, e aí eu queria saber também, em relação a incubador, se tem algum tipo de metodologia, se tem algum, quando as pessoas, os inventores, a galera chega com as ideias, assim, se tem algum tipo de filtro, se foi desenvolvida uma metodologia para receber isso, para trabalhar em cima disso, foi pensado algo do gênero junto ao núcleo? Então, a princípio, a gente faz aquela pré-seleção, se é pessoa física, se não é pessoa física, uma pessoa jurídica, a gente já começa a filtrar, porque tem que ter um termo de cooperação técnica, então, tem que passar por algumas etapas livres, legais, mas, quando é, por exemplo, o que a gente mais atende lá é pessoas físicas, inventores independentes, eles chegam, apresentam a ideia para a gente, a gente se reúne com o núcleo fechado sem esse inventor independente e discute a possibilidade de apoiar essa ideia. Na maioria das vezes a gente acaba apoiando porque são ideias assim, como o do apanador de café, é uma ideia muito potencial para ajudar a saúde lá dos produtores de café, então, na maioria das vezes a gente acaba atendendo, mas sim, a gente sempre se reúne via reuniões para discutir se a gente atende ou não esses inventores independentes, se as ideias deles são viáveis, se já existe, por exemplo, no caso do apanador ele já tinha uma patente, então, já havia uma precedência de ser viável a possibilidade. Quando chegava, por exemplo, outros inventores que não tinham patente, a gente fazia uma análise para ver se aquele produto realmente era inovador ou se já existia uma patente parecida para não ter problemas assim de legais, então, a gente fazia esse tipo de frio de pesquisas e para conseguir atender ou não essas pessoas. Entendi. E tinha algum tipo de ligação com os cursos do Campus Cachoeira no sentido de o pessoal chega com as ideias e tudo mais, talvez em algum momento chegam ideias demais em relação a trazer mais gente para esses projetos, entende? Se já tem algum caminho pré-definido junto aos cursos, né? E se não tem, se isso seria uma possibilidade, porque, assim, eventualmente, às vezes a gente tem outros alunos com o interesse de participar, né? Muitas vezes até mesmo sem a bolsa, sem essa ajuda, só mesmo ter a possibilidade de participar do projeto já seria uma grande possibilidade de até acrescentar o currículo e tudo mais. Se tem já algo definido nesse sentido e se poderia ter, né? Como que está isso hoje no núcleo? Sim, sim. Justamente o caso do Abanador foi um caso que isso aconteceu, né? Ele chegou, como eu disse, ele não tinha conhecimento, né? Ele é um produtor rural, não tinha conhecimento de engenharia, e aí a gente fez a ponte entre ele e os alunos, né? De engenharia, inclusive vai sair mais dois TCCs relacionados a esse Abanador de Café, né? Que é a produção do propórico, né? Feito lá pelos engenheiros, né? Os professores e os alunos do Ips, né? E mais uma do sistema de controle embarcada desse emanador, né? a gente tem essa relação, sim, de encaminhar os alunos, trazer, né? Ajudar até os alunos a encontrarem projetos do TCC, que vão ser aí bem benéficos para eles. Isso aqui, isso aqui, show. Parabenizar pelo projeto, por trabalhar no incubador e tudo que tem sido desenvolvido, e passar a palavra para a Larissa. E aí, pessoal, obrigada pelos esclarecimentos, Fernando, obrigada pelas perguntas, Eduardo. Realmente, a atuação dos estudantes dentro das incubadoras, dos núcleos incubadores, né? Na nossa incubadora aqui, NIFES, é fundamental, né? Como não é um setor que geralmente tem um servidor destinado especificamente, dedicado exclusivamente a isso, a gente precisa, sem dúvida, da atuação dos estudantes, que também, além da força de trabalho, trazem muito conhecimento para essa atuação das incubadoras, trazem muito crescimento, trazem muita coisa nova, trazem solução de problemas e também a difusão, né? Do que é feito dentro das incubadoras. Então, parabéns aí pela atuação, Fernando. Pessoal, vamos finalizar, então, nós já ultrapassamos aproximadamente 20 minutos do nosso tempo, então, gostaria de agradecer ao professor Eduardo, desculpa, ao professor Eduardo Lopes pela avaliação dos trabalhos e a todos aqueles que participaram apresentando os seus resultados de trabalho aqui, que realmente foram muito relevantes, foram muito interessantes, apresentações ótimas, trabalhos excelentes, todos eles com uma contribuição muito boa, real, né, para a sociedade, com potencial de continuidade muito grande. Então, desejo a todos vocês que vocês permaneçam nas atividades, né, de desenvolvimento, de tecnologias, na transferência de inovação, para geração de inovação, que a gente ainda possa ver o nome de vocês durante muito tempo aí, nessa criação, na atuação dentro da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, pessoal, parabéns, e eu encerro aqui a nossa sessão. Abraço, até mais. Tchau.